Olá orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou falar das celogines. As celogines é um grupo de orquídea muito especial, porque a maioria delas é de fácil cultivo, entolceram e dão muitas e muitas flores. Na natureza existem cerca de um pouco mais de 200 espécies de celogines, algumas de clima bem quente, algumas de clima morno, algumas de clima frio e algumas de clima gelado. E a maioria delas não são comuns aqui no Brasil, elas são todas da Ásia e algumas ilhas do Pacífico e as que são comuns no Brasil são bem bacanas e as raras também são bem bacanas. A única coisa que aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado é não adquirir espécies de clima muito frio, porque não vão muito bem com a gente. Vamos dar uma olhada em uma delas aqui. Essa plantinha aqui, essa celogine, eu comprei há três anos atrás, um lotezinho pequeno dela e num orquidário veio sem identificação. eu vendi todas e resolvi ficar com uma. E ela tava num vaso 15, um vaso normal, pequeno. Ela cresceu muito, 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 muito. Como vocês podem ver, muitas e muitas flores. Alguns de vocês podem estar pensando, ah, eu tenho dessa aí. Existe uma celogine muito comum chamada celogine flácida, que ela dá a haste pendente para baixo aqui, ó. E um cheiro fortíssimo, um perfume fortíssimo, que agrada a muitos e afasta outros. Tem gente que detesta o cheiro da celogine flácida. A celogine flácida é bem comum no Brasil. Esta aqui não é a flácida. Eu realmente ainda não consegui identificar ela, mas também não tentei muito. Mas a planta aqui tá fantástica. Olha o tamanho da minha mão aqui perto, ó. Olha quanta flor, quanta flor. Então muitas celogines têm esse comportamento. Formar torceiras grandes, rápido, porque três anos por uma orquídea, ela era bem pequenininha. Realmente é pouca coisa e a orquídea aqui tá fantástica. Eu acho que pro ano que vem ela já vai sair fora aqui. Vamos dar uma olhada em outra celogine. Essa aqui é a celogine trinervis. Ela já tem uma cor um pouquinho mais para o creme. Infelizmente eu queria filmar ambas no áudio da floração, mas essa aqui o áudio foi semana passada. Mas aqui dá para mostrar uma coisa muito interessante do do hábito dela, né? Então ela dá ácido de flor. Aqui ó, ácido de flor. As flores estão murchando. E tem gente que gosta de cortar a haste com flor. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque esta parte aqui embaixo continua o desenvolvimento. Daqui irá se formar os pseudobulbos e as folhas, tá? Então eu corto assim ó. Corto só a haste e deixo ali, porque aqui vai crescer, vai sair duas folhonas e o pseudobulbo. Tá vendo? Olha aqui ó. Aqui eu já cortei e aqui já tá aparecendo a ponta da folha. Então as folhas e o pseudobulbo vem depois das flores, mas na haste da flor ali ainda, né? Então tem que tomar muito cuidado. Muitas celogines têm esse comportamento. Então o interessante é não mexer. Essa aqui tá formando cápsula. Então alguém polinizou, ó. Tem uma cápsula aqui, outra ali e depois a gente vai mandar para o laboratório. Apesar que isso já acontecia uma vez e a gente tem mudinha dela, que na verdade está quase no fim, porque como ela estava em flor, a gente levou ela para a loja e as mudinhas são vendidas rapidamente. Quando isso acontece. Vamos ver outra celogine. Essa celogine aqui chama-se celogine roxucene. É uma das mais fantásticas florações dentre o mundo das orquídeas. Ela dá, apesar da floração ser de curta duração, é uma haste extremamente longa, cheia de flor. Eu acho muito legal. Essa aqui é uma planta de amostra nossa, a gente não vende. É uma planta que só vem importada. Aqui no Brasil ainda ninguém conseguiu reproduzir ela, pelo que eu saiba. Eu vou colocar fotos da internet para vocês verem que coisa fantástica. Então, essa aí é a celogine roxucene. Olha que coisa linda. São plantas já adultas, já antigas, né? Mas dá para ter uma ideia da floração espetacular. E, voltando aqui, é uma planta também que tossera muito. Essa aqui eu comprei ela do importador. Esperei um tempo, ela formou uma tosserinha, eu dividi ela em duas e vendi ambas. E sobraram dois pseudobubos da traseira, velhos, feios. Que é esse aqui e esse aqui. Aí soltou um brotinho, que foi esse. E isso aqui é a planta depois de três anos, ó. A planta está enorme. É gigante. Quase não dá para contar o que tem de pseudobubo aqui. Então, isso que é legal da celogine. Existem microcelogines também, tá? Essa celogina que se chama miniata, dá uma florzinha laranja, bem pequenininha. É bonitinha, mas também tossera, cresce bastante. Mas não é tão espetacular quanto aquelas outras. A flor dela é essa aí, ó. Também foto da internet, tá? Outra celogine que eu acho espetacular é esta aqui. Celogine multiflora. Ela dá um cacho enorme cheio de florzinhas, mas algo espetacular. Eu vou mostrar uma foto minha aqui com ela, tá? Ó, essa foto aí, essa aí é minha mão. É o cacho dela, tá? É uma foto da floração de alguns anos atrás de uma que já não está aqui. Ah, mas é uma planta também. Essa aqui acho que já tem quase idade para florescer. Eu acho ela realmente fantástica. Celogine multiflora. Essas a gente tem à venda. E essa aqui, celogine pandurata. Pandurata já é uma celogine comum, tá? Fácil de achar. A gente tem bastante gente que produz ela. Ó, tá soltando os brotos. Ó o tamanho das folhas. Tá vendo as folhas enormes, bonitas. E ela fica com os pseudobulbos bem grandes. É uma planta muito vigorosa para quem tem espaço, porque ela fica bem grandinha. A flor dela é essa aí ó, da internet também. Essa aqui é a celogine daiana. A celogine daiana também tem uma floração extremamente longa, cheia de flores. Essa aqui minha entolcera bastante. Esse ano aqui eu tive um problema com ela. Ela pegou uma doença, um fungo. Então toda a parte de cá eu tive que arrancar e jogar fora. Também é uma planta importada. Uma planta de alto valor, igual a roxocene. Plantas caras, infelizmente. Ninguém ainda conseguiu reproduzir a daiana. Vamos ver uma flor dela aí da internet. Essa aí é a daiana. A fluorescência dela chega até mais de um metro. Aqui a gente tem a celogine massagiana. A massagiana já felizmente não é cara. Ela também tem essa inflorescência longa, não tão longa. Chega a uns 30, 40 centímetros. Bastante flor. Também torcera bastante. E essa aqui é baratinha. A gente até vê uma muda aqui. Está com preço lá da loja. São mudas muito mais acessíveis. E plantas facinhas de cultivar. Vamos ver aí a flor. Essa aí é a inflorescência da celogine massagiana. A celogine flácida é essa aqui. Bem comum no Brasil. Muita gente tem. Dá uma haste aqui, curtinha, com flores brancas e perfume muito, muito, muito forte. A celogine flácida. Também facílimo cultivo. Aliás, olha ali. Saindo haste de flor aí. Duas hastes. Estamos indo no metade de junho. E ela floresce em agosto. Está certinho. Vai sair a haste já. Aqui um vasinho de outra celogine em final de floração. Que dá para mostrar aquele hábito que eu falei. Então, essa celogine lentiginosa. Ela dá inúmeros cachos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez aqui do lado. Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente tem a haste de flor. Está aqui a haste. E você não pode cortar o cabinho lá. Por quê? Porque da flor aqui, começam a surgir as folhas e depois o pseudobulbo. Então, aqui a gente já tem o pseudobulbo em formação, as folhas e a haste seca aqui. Parece que ia dar a flor, mas não deu. Mas já deu. Então, se a gente pegar um pseudobulbo formado como esse do ano passado, ele tem a haste seca. A flor sai antes do pseudobulbo e das folhas. Então, nasce primeiro as flores, depois as folhas, que nem aqui, e depois o pseudobulbo. Olha, é uma coisa bem interessante. Muitas celogines têm esse hábito. E aqui também dá para notar o quanto que isso aqui entossera. Esse era um vaso que no começo devia ter aqui uns três, quatro pseudobulbos. E agora a gente já vai ter a formação aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. E são o número de flores que saiu. Então, esse vaso aqui em breve eu já vou até dividir para replantar porque ela não cabe mais aqui. Essa aqui então, celogine lentiginosa. Uma outra celogine muito bacana, bem bacana mesmo, é a cristata, lindíssima. Flores grandes, brancas. E ela ainda tem os pseudobulbos ovoides, esféricos, em que chama bastante atenção. Só tem que tomar cuidado porque é uma orquídea já de clima um pouco frio. E deixando num lugar mais sombreado, não pegando tanto calor. Eu acredito que o cultivo será com sucesso. Ah, foto né? Essa aí ó, é a celogine cristata. Muitos de vocês devem conhecer ela. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam as celogines dos seus sonhos, que realmente são orquídeas, por serem pouco exigentes em luz, são muito fáceis de cultivar. Bem na maioria dos cultivos aí dos orquidófilos. Gostaria que vocês comentassem que celogines vocês têm e quais vocês gostariam de ter. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.